E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Como de praxe, eu vou trazer a matéria, como é que se fala? A matéria principal. Vou diminuir o número de atualizações, porque eu tô com a hernia atacada. Tá? Então, às vezes eu não consigo nem ficar sentado direito. Tô aqui, mas tô fazendo gamã por causa da dor. Caiu muito a temperatura. Então, com isso, querendo ou não, isso acabou me estragando. Mas antes de começar a matéria principal, eu vou trazer um adendo, tá? Em relação ao vídeo anterior que eu havia gravado, sobre saindo matérias falando sobre... Como é que se fala? Dizendo que eram os estrangeiros que estavam fazendo assaltos ali. Olha só o que que saiu na televisão da própria polícia. Polícia do Japão. Ah... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Se você entendeu japonês, já deu pra sacar, tá? Se você não entendeu, vem com o tiozão aqui, só pra gente fazer esse adendo rapidinho aqui, já pra você ter ciência. Vou tentar fazer um resumão aqui, tá? A polícia, tá? Até as 17 horas do dia 10, eles haviam confirmado 17 crimes, tá? Na região ali, onde teve o terremoto, em relação a... Como é que se fala assim? A saques e arrombamentos. Só que em momento algum foi falado o quê? Que foi um estrangeiro. Em momento algum na matéria foi falado que foi um estrangeiro. Tá? E aquele caso, quando eu gravei o vídeo anterior que eu falei do roubo das mexericas lá, das micãs, aqui ele cita de novo, ó. Na cidade de Uajima, houve um caso de um suspeito que alegou, né, ser um estudante universitário de fora do estado, no caso, daquela região ali, que foi preso por invadir uma casa afetada, né, no desastre, e roubaram uma caixa de mexerica, uma caixa de laranja ali, que eles falam micã. E aqui nessa matéria não falou. Só que na matéria anterior falou que a caixa estava avaliada em 3 mil ienes. Então a gente não sabe se a pessoa estava passando fome, se pegou para revender, não sei. Mas, como é que se diz, a pessoa se sujou por 3 mil ienes. Complicado, né? Mas, vida que se segue. A Agência Nacional de Polícia também está enviando pessoal de outros estados para fortalecer seu sistema de patrulha e investigação. Além disso, a Agência Nacional de Polícia apela para a prudência, uma vez em que desastres em grande escala no passado houveram crimes em relação à fraude de dinheiro, forçando pessoas a assinar contratos maliciosos. Com isso, o presidente da Comissão Nacional de Segurança Pública, Matsumura, em entrevista coletiva, ele disse A medida que o período de evacuação se torna mais longo, prevenir o crime e aliviar a ansiedade das vítimas dos desastres é uma questão importante. Estamos encorajando as pessoas ao fazê-lo. É aquela velha história, né? Entra em contato, ó, tem um suspeito aqui, entra em contato. Estamos encorajando as pessoas em fazê-lo, mas acho que algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis em deixar suas casas ali. Entendo que a polícia aumentará a vigilância com carros de patrulha e outros veículos para que as pessoas afetadas pelo desastre possam se sentir mais à vontade. Então, é aquela velha história. Não falou em momento algum em relação a estrangeiros. Você vê que eu perco até a fala, porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Mas, já deu para você ter uma ideia que esse pessoal que gosta de ficar inflamando, falando besteira, falando outras coisas em relação, você vê que é totalmente descabido. A polícia, em momento algum, falou que teve prisão de estrangeiro aí. Então, essas pessoas que, por exemplo, mandam mensagem para mim e falam Ah, você está passando pano para japonês. Em momento algum foi citado. Eu vou, como é que fala assim, apontar dedinho por quê? Eu vou ficar com ódio por quê? Ódio gratuito por quê? Se não teve nada falando, não houve acusação. Nem para estrangeiro e nem para segundas ou terceiras nacionalidades. Não, não houve. Então, para que eu vou ficar, como é que fala, divulgando, difundindo ódio, discurso de ódio besteira? Isso é coisa para, como é que se fala assim, para bobão. Para não falar outra coisa. É igual quando eu gravei a outra matéria, veio logo uma pessoa já falando. Como é que se fala assim? Você está passando pano. O que eu posso falar de um negócio desse? Por mais que a gente tente mostrar que a coisa está assim, a pessoa ainda não quer ver. Sinal que ela tem muito ódio no coração do povo japonês. Ela tem muito ódio no coração do povo japonês. Porque por mais que você mostre, você mostre em realidade como é que a coisa está. Não. O negócio é do jeito que eu penso. Então, eu sei que eu vou usar umas palavras duras agora. Se essa pessoa chegar a assistir o vídeo, eu sei que ela vai me odiar do fundo do coração. Mas essa pessoa que passou essas mensagens para mim, eu espero que ela esteja no Brasil. Porque se ela estiver morando no Japão, com aquele tanto de ódio que ela tem no coração, é uma pessoa hipócrita. Por quê? Ela tem ódio daquele povo ali, maldiz daquele povo, mas está vivendo no país daquele povo, usufruindo do dinheiro daquele povo. Está certo. O cara está dando ralão. Está trabalhando. Mas ainda assim, está no país que não é o dele. maldizendo um país que não é o dele. É aquela velha história. Cuspindo no prato que comeu. Porque o governo japonês, ele não tem obrigação de nos dar, como é que se fala assim, visto para vir para cá. Ai, japonês, mas nós somos descendentes. se ele quiser cortar esse visto para descendentes e falar assim, agora eu só quero gente especializada, ele pode. Ele está no direito. É a terra deles. Ai, japonês, direitos humanos. Nessa parte não tem direitos humanos. É a lei do país. Tem pessoas que não entendem certas coisas. Que cospe no prato que comeu. Por isso que eu falo, que a pessoa que escreveu aquelas coisas para mim, eu espero que ela esteja no Brasil, que ela não esteja no Japão. Porque se ela estiver no Japão, ela é uma puta de uma hipócrita. Então, como é que se diz? Desculpa as palavras duras, mas verdade seja dita. Achei uma hora que cansa também querer, como é que se fala assim, ser muito compreensível. Mas vamos lá, a matéria principal agora. Para você, que pretende procurar emprego no Japão, que está no Japão, pretende vir do Brasil para cá, fica atento nesse tipo de relatório. Porque o Banco Central japonês, o BOGE, ele soltou um relatório econômico regional. E com esse relatório econômico regional, o que acontece? Ele está falando quais regiões que subiram a economia, quais regiões que caíram a economia e qual região que está com a economia estagnada. O que isso quer dizer? A região ali, que subiu a economia, vai ter mais empregos, mais oportunidades de emprego, porque tem mais circulação de mercadoria e etc. Aquela região que está moderada ali, vai haver um certo número de empregos, mas não dá para se esperar um grande número de horas extras, diferente de uma região que está crescendo, economicamente falando. E a região que está caindo, você já sabe, não vai ter grandes horas extras, dependendo, pode ser que dê o famoso cubi, que é dispensa de funcionários e outras coisas. Só que aqui no relatório econômico que o Boge soltou, ele soltou por região. Ele não soltou o nome dos estados, ele soltou por região. Japoneses, o que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, igual que ele fala aqui na matéria, região de Kyushu Kinawa, região de Tokai, região de Hokuriko, região de Kinki. Então, se você quer saber quais são essas regiões, e você não sabe, entra no Google, digita lá. Pode digitar em português mesmo, no Google lá. Região de Tokai, região de Kinki, região de Hokuriko. Ah, eu moro no Japão, mas eu não sei a região que eu estou. Você vai ter que procurar. Porque se eu for falar o nome de todos os estados aqui, esse vídeo vai ficar cumprido. E eu estou com o raio dessa, dita dessa série, que está me lascando. Então, eu vou tentar dar uma resumida o máximo que eu posso, para poder agilizar, só que sem deixar de passar a informação para você. O Banco do Japão publicou o relatório econômico regional, que sai uma vez a cada três meses. E das nove regiões do país, aumentou sua avaliação econômica para duas regiões, no caso, que é o Kiyushu, Okinawa e Tokai. Então, só essas duas regiões subiram na parte econômica. Ao mesmo tempo que reduz as perspectivas econômicas para a Kink, então você vê que caiu a economia na região de Kink. E na, em relação a Rokuriko, Rokuriko, onde teve o terremoto. A decisão permaneceu inalterada, mas foi afirmado que precisamos prestar muita atenção ao impacto que teve o terremoto na região de Rokuriko. Você viu que a molecada começou a fazer zona, então não ligue. O Banco do Japão realizou uma reunião de gestores de surcursais, em caso, filiais, com a presença do presidente do Banco Central japonês, Ueda, e de 32 gestores das surcursais de todo o Japão. E divulgou o relatório econômico regional resumindo o estado atual da economia. De acordo com o relatório, duas das nove regiões do país tiveram aumento em relação às decisões anteriores de três meses atrás. Como Kyushu Okinawa registrando recuperação constante e Tokai uma recuperação moderada. Então, você vê que a parte de Kyushu Okinawa está subindo muito a economia. A região de Tokai está subindo, mas aquela coisa assim, bem lentinha, mas está subindo. O importante é que está subindo. Seja devagar, quase parando ou muito rápido, mas está subindo. Por outro lado, a região de Kink foi rebaixada. Então, você vê que a região de Kink deu uma caída. E o ritmo de recuperação está desacelerando. Então, você vê que a região de Kink está a ladeira abaixo. A decisão permaneceu inalterada para as outras regiões. Então, você vê que eles não mexeram nas outras regiões, sinal o quê? Que a economia desse lugar não está crescendo, mas também não está caindo. Aquela coisa assim, parada, morna, estagnada. Desde que não caia, não há grandes problemas. O problema é na hora que começa a cair. Na hora que começa a cair é a hora que começam os famosos cubis, diminuição na hora de trabalho. Se a pessoa quiser muita hora extra, o famoso Zangyo não vai poder ficar naquela região porque a economia daquela região não está boa. A decisão permaneceu inalterada para as outras seis regiões, mas a região de Rokuriko, que ela engloba Ishikawa, Toyama, Fukui, em alguns outros estados. Mas eles colocaram esses três porque esses três foram afetados pelo terremoto. precisamos monitorar de perto o impacto do terremoto. Segundo o Banco do Japão, o impacto do terremoto não se refletiu nessa decisão, o que eu duvido muito. Mas, de qualquer maneira, na reunião houve um relatório de que antes do sindicato da primavera, esse sindicato da primavera, que é a negociação para os aumentos salariais, que acontece todos os anos, que um pouquinho antes de anteceder a primavera, eles já começam com essas negociações entre sindicato e patrões para ter esse aumento salarial aqui no Japão. Há um impulso para aumentar os salários nas áreas locais mais cedo do que no ano passado, mas há um elevado nível de incerteza quanto à extensão e o nível dos salários que vão poder aumentar. Especialmente entre as pequenas e médias empresas. Então, eles não têm certeza de que quanto será o aumento e a quantidade de pessoas que vão receber esse tipo de aumento. Então, em cima disso aqui, para eles bolarem alguma política econômica, fica meio complicado. Complicado porque eles estão contando com o ovo no fiofó da galinha. porque se houver aumento para uma boa parte da população dito, eles vão mexer na parte econômica, na parte de juros aqui do Japão. Se não mexer, se não houver esses aumentos, eles vão ver o que eles vão tentar fazer. porque se eles mantiverem esses juros de 1% de médio a longo prazo que eles colocaram, vai sair caro para eles. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu coloquei aqui a diferença de montante que o Japão vai ter que pagar por esse 1%. é um valor astronômico. E essa conta vai vir. E é o que o Japão não quer. O Japão vai tentar o mais cedo possível reduzir para juros zero de novo. Só que a partir da hora que ele jogar para juros zero de novo, o que vai acontecer? Vai deixar de ser atraente. o governo vai colocar títulos mas a juros zero não vai render nada basicamente. Então as pessoas não vão comprar. Aquelas que comprarem vai ser o que? Mais para porto seguro para não falar outra coisa. Mas eu acho que você deve ter imaginado o que eu quis falar. Mas é aquela velha história. Você vai aplicar seu dinheiro em algo que não vai te render nada. Tem que ser muito tanso para você fazer isso. Mas é aquela velha história. Sempre tem. Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. O gerente da agência de Canasal do Banco do Japão Hisaetsu Yoshihama deu uma entrevista coletiva após a reunião. Em resposta o gerente da filial Yoshihama disse atualmente não estamos numa fase em que possamos comentar sobre o impacto econômico à medida que a resposta dos desastres incluindo o salvamento de vida está sendo realizada. Então você vê que os caras também não tem muito o que falar. O Banco do Japão também declarou que continua a prestar apoio necessário às instituições financeiras para que possam fornecer serviços adequados como fornecimento de dinheiro e liquidação de fundos nas áreas atingidas da catástrofe e planeja trabalhar com instituições relacionadas para manter as funções financeiras. Isso é um fato. se ele não fizer isso a parte financeira dessa região vai entrar em colapso e se entrar em colapso dependendo da situação que dá gera um efeito dominal. Aí só vai piorar aquilo que já está ruim. Além disso o gerente da filial Yoshihama disse embora a quantidade de produtos manufaturados enviados da região da parte de Noto não seja grande existem fábricas que fabricam produtos importantes. Além disso o Adima tem uma indústria tradicional existe a laca que é produzida por uma detalhada divisão de trabalho. Por isso gostaria de investigar a fundo não só o volume mas também o impacto que tem na indústria disse ele indicando sua intenção de tentar compreender a situação real da indústria local. Então já dá para você sacar por a mais ver aqui como é que a coisa está. Então se você pretende vir para o Japão faça essa pesquisa antes de você assinar o contrato e aquelas velhas recomendações para quem já acompanha o canal deve se lembrar eu sempre que fala para as pessoas antes de assinar qualquer contrato entra nos grupos do facebook e pergunta como é que está um emprego tal região tal como é que é tal empreiteira como é que é tal cidade porque depois que você assinou o contrato não tem chora me dói porque você tem condições de pesquisar você tem condições de fazer algumas ações e atitudes que podem te proteger no futuro se você já chegar lá e assinar por impulso seja lá o que for e acontecer alguma coisa no meio do caminho tu não pode chorar porque não tomou todas as decisões necessárias e ações necessárias para se proteger se ainda assim você fez tudo isso e aconteceu aí não tem muito o que fazer mas você tentou minimizar o dano mas aí tem aquela velha história também do julgamento quantas mensagens são boas quantas mensagens são ruins e nesse meio tempo de pessoa bacana respondendo de uma forma decente tem mas sempre tem os babacas desculpa o termo mas sempre tem um babaca ali no meio das postagens para poder querer tripudiar falar alguma coisa que não tem nada a ver e outros então você tem que filtrar tudo e ver direitinho ver os prós e os contras para a chance de algo dar errado seja menor porque sempre tem aquela velha história de onde tem fumaça tem fogo então tem que você tomar um certo cuidado sim precisa igual por exemplo se você pergunta de uma certa fábrica ou de uma certa empreiteira e se pelo menos 75% de 70 a 75% falar que o troço é ruim meu desconfia se ainda assim você quiser pagar para ver e for é conta e risco mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho tu não pode chorar porque você tinha as informações ali você se agarrou a 20 a 25% de chance contra 70 75% a diferença é muito brutal aí vai de cada um a última atualização acabamos a matéria principal aqui aquela velha história eu falo assim porque tem pessoas que não gostam de escutar atualizações ou o que eu tenho para dizer ou a minha forma de pensar e tipo de coisa ele só quer saber da matéria principal então a principal acabou aqui agora eu vou para uma outra atualização que os como é que se fala assim os supostos racistas vão me odiar sim de novo como é que se fala assim não é que eu esteja procurando briga mas sai a matéria eu preciso trazer para você o que que isso aqui é a Coreia do Sul vai fazer doação para o Japão e o Japão vai aceitar a doação da Coreia do Sul porque que eu falo que os que os como é que se fala assim os haters para não falar os ha se é vão me odiar porque vira e mexe né quando eu postei o vídeo lá do das doações estava falando se fosse americano eles aceitavam mas como brasileiro não é rejeitaram a doação como é que se fala assim parece que China e a Rússia ofereceu ajuda e o Japão rejeitou então eles falam o japonês é orgulhoso ele não quis a ajuda nem da China e nem da da Rússia já falei os motivos ainda tem gente que ainda insiste em não ver e falar que os caras são racistas mas você vê que ele vai aceitar de Taiwan ele vai aceitar da Coreia do Sul aqui olha só pra não falar que eu sou mentiroso que o mercado ele vai aceitar como é de Raimundo é que ele vai aceitá minded inglês empolgado esse 5 1 1 do quanto ele vai mais de emerg五 irmãos para não falar que eu sou mentiroso para não falar que eu estou inventando porque quando sai a matéria com parte de áudio japonês eu trago se só sai a matéria inscrita aí eu tenho que ler não tem muito o que fazer mas você vê que o governo sul-coreano anunciou que decidiu prestar assistência humanitária às vítimas do terremoto da região de Noto segundo o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul o valor do apoio vai ser de 3 milhões de dólares o que dá mais ou menos 430 milhões de ienes o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul disse esperamos que a assistência seja útil na recuperação das áreas atingidas pelo desastre para ajudar os residentes locais a regressar a sua vida normal o mais rapidamente possível além disso o gabinete presidencial sul-coreano anunciou que o presidente da Coreia que eu não sei pronunciar esse nome vou me abster de pronunciar isso enviou uma mensagem de condolência ao primeiro ministro Kishida transmitindo suas condolências às vítimas do terremoto ele ainda acrescentou o presidente Yon eu não sei se essa é a pronúncia se não for me desculpe Yon expressou sua intenção de fornecer assistência de recuperação e espera que os residentes das áreas afetadas pelo desastre possam retornar a sua vida normal o mais rápido possível eu não vou explicar de novo o motivo que o Japão supostamente eu falo assim por que recebi mensagens falando que a China tinha oferecido ajuda a Rússia tinha oferecido ajuda mas como eu falei no outro vídeo eu vou falar nisso eu não vi esse tipo de matéria eu vi o do gordinho fogueteiro lá da Coreia do Norte que ele mandou as condolências esse eu vi mas da China e da Rússia eu não vi mas supostamente eles ofereceram porque recebi mensagens falando que eles tinham oferecido e o Japão rejeitou e estão chamando os caras de orgulhosos mas existe um porquê um porém por trás que eu já expliquei no outro vídeo quem assistiu o vídeo ele sabe quem não assistiu eu sugiro que assista o vídeo para saber para mim não ter que prolongar mais esse vídeo mas você vê que de outros países ele aceita numa boa por que será? então vamos parar de hipocrisia tem muita coisa aqui tem hipocrisia no meio vamos parar com isso também verdade seja dita então é isso aí família então já dá para você ter uma noção como é que a coisa está para o lado de cá diminui um pouco as atualizações para diminuir o tempo do vídeo também por causa da minha hernia assim que minha hernia der uma cessada eu volto com os vídeos com as atualizações normais até porque tem saído bastante coisa é até como é que se fala a gente fala desperdício motainai a gente fala em Hongo não poder publicar certas coisas mas como é que se fala assim eu não estou em condições físicas para isso mas de qualquer maneira já dá para você ter uma ideia só para finalizar isso aqui não tem nem a matéria aberta isso aqui vai ser de cabeça mesmo ainda tem mais de 2.500 pessoas em áreas isoladas na parte do terremoto só para você ter uma ideia porque saíram imagens de estradas completamente bloqueadas por desmoronamento e etc então como é que se diz está difícil para o exército chegar lá tanto que a oposição do Japão está caindo matando em cima do Kishida porque falando que a resposta do exército está muito lenta eu também concordo está muito lenta esse efetivo eu acho muito pequeno para o tamanho da extensão e o tamanho do problema que aconteceu mas aquela velha história manda quem pode obedece quem tem juízo então vida que se segue é a terra deles quem sou eu para falar alguma coisa mas eu acho que está lento também como eu sempre falei nos outros vídeos também não sou hipócrita cansei de falar nos outros vídeos e falo nisso também para mim está lento pelo tamanho da extensão tamanho do perigo que a coisa está porque existem vidas em risco mas de qualquer maneira mas graças a Deus eles estão agilizando a evacuação das pessoas para hotéis riocans e outros locais então está diminuindo as pessoas no centro de evacuação sem condição se eu não estou enganado para hoje no dia da gravação desse vídeo eles estão querendo evacuar 10 mil pessoas bacana se eles vão conseguir evacuar essas 10 mil pessoas só Deus sabe mas a intenção era essa então já vai dar alívio para muita gente o que é muito bom porque você viu que cansei de postar aqui os problemas que estão acontecendo na área da como é que se fala do terramoto e nós estamos todos sujeitos a isso nós moramos no Japão nós estamos sujeitos a isso então nós temos que tomar cuidado então existem certas precauções que eu falo para as pessoas tomem essas certas precauções porque na hora do vamos ver não dá tempo de querer fazer nada é só pegar a malinha e correr tá certo mas é isso aí família deixa eu encerrar porque a dor está pegada tá então arigatou gozaimasu e mai do